Um receptor de rádio dos anos 30. Por que esse aparelho foi tão importante na história dos brasileiros? Você vai saber porquê nesta série de programas que hoje iniciamos sobre a história do rádio. E eu estou aqui para contá-la. Venha comigo. Venha comigo. Antes de começar a história do rádio, vou começar contando um pouquinho da minha história, que está ligada ao rádio. O rádio nos anos 30, 40, 50, meados de 60, foi o maior veículo de comunicação social deste país. Aparelhos como este e outros mais modernos, que vocês vão conhecer no decorrer da série de programas, estavam presentes nos lares de todos os brasileiros. Eu fui criado ouvindo rádio. Meus pais ouviam rádio, meus tios, minhas tias, meus avós ouviam rádio e eu ouvia rádio também. O rádio era o fundo musical da minha vida. Eu morava no centro da cidade, aliás, muitas famílias moravam no centro da cidade, o Rio de Janeiro. Eu morava num sobrado igual a esse. Eu tinha cinco anos de idade, meus pais moravam lá, meus avós. E, curiosamente, esse sobrado ficava a 300 metros do prédio da Rádio Tupi, a um quilômetro do prédio da Rádio Nacional, a um quilômetro e meio do prédio da Rádio Mairinkveiga. Naquela época, o rádio era uma diversão muito grande, não só para ouvir, mas para assistir também. Era hábito as pessoas vestirem as suas melhores roupas e irem assistir aos programas, nos estúdios, nos auditórios das emissoras. E lá ia eu com meus pais. Ora, se ouvir rádio já era gostoso, ver o rádio era mais gostoso ainda. Eu ficava empolgado com aquilo. Tanto assim que, quando chegava a noite, eu ia olhar atrás do rádio, olhar se os artistas estavam lá, escondidos, trabalhando. A magia do rádio, para mim, era muito grande. Bom, quando eu fiz 13 anos de idade, eu achei que eu queria trabalhar em rádio. E peguei um bonde, fui até a Rádio Nacional, sem conhecer ninguém, fiz um teste. Lá fui introduzido num programa chamado Clube Juvenil Todd, dirigido pela professora Maria de Lourdes Alves e por seu marido, Moisés Reuter, grande pediatra no Rio de Janeiro. Eles gostaram muito de mim, me ajudaram. E depois, além de trabalhar no Clube Juvenil Todd, eu comecei a trabalhar também nas radionovelas, fazendo papel de garoto nas radionovelas. Trabalhei 10 anos na Rádio Nacional. Depois, fazendo faculdade, eu me formei em professor. Veja só, professor de biologia. Tinha que eu gostava muito da natureza. E, quando surgiu a TV Educativa, no Rio de Janeiro, um grupo de professores se reuniu para fundá-la. E lá estava eu, no meio de professores mais experientes, como Jairo Bezerra, como Gilson Amado, como Alfredina Paiva e Sousa. Lá estava eu, com menos de 30 anos de idade, trabalhando e ajudando a fundar a TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil. Trabalhei em todos os grandes projetos de teleeducação do Brasil. Projeto Minerva, Telecurso, projetos de educação à distância, Mobral. E fazia rádio também, rádio educativo. Eu nunca mais fiz rádio e broadcasting, nem TV e broadcasting. Só voltado para a educação. Inaugurei a TV Globo com um programa do Mobral, dando aulas. Eu dava aulas na televisão. Dava aulas de ciências, de biologia. E trabalhei alfabetizando adultos pela TV Globo. Isso já em 1969. Me tornei presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Conhecido no exterior, porque eu fiz vários cursos no exterior, acabei virando presidente do consórcio interamericano de educação à distância, representando o Brasil. A sede do consórcio ficava na Universidade da Pensilvânia. Isso fez com que, aos 60 anos de idade, eu voltasse a estudar inglês. Me mergulhei nos projetos de educação à distância no Brasil, ela que estava surgindo. Representei o Brasil em vários eventos no exterior. E essa minha projeção fez com que o MEC me chamasse para participar de uma comissão que regulamentou o artigo 80 da Constituição Brasileira, justamente o que fala da educação à distância. Eu sou muito grato ao rádio brasileiro. Ao rádio em geral. Sou muito grato à teleeducação. Tudo que fiz profissionalmente foi ligado a esse meio de comunicação e depois também à própria televisão. A minha dívida para com o rádio faz com que eu me disponha agora a gravar essa série de programas que conta a história do rádio. Bom, você vai saber outras coisas nos próximos capítulos. Se gostou, bote aí o seu like. Isso vai me ajudar muito a manter esse canal no YouTube. E fique conosco. Estaremos de volta contando outras coisas da história do rádio. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho